Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobot Brasileiro Se você não for inscrito no canal, já se inscreva Já deixa o seu like Pro vídeo de hoje vamos conferir o Berremote Parece que ele tá bastante apelão Eu não sei, vou testar ele ainda É a primeira vez que eu tô trazendo o vídeo dele aqui Que agora ele anda com as quatro armas E com a aposentadoria do Fafnir Eu vou precisar de um substituto Mas ainda não tenho nenhum pra colocar no lugar dele Bom, até tenho o Harp Mas eu queria um mais em solo Um com poder de fogo maior Já eu pensei no Berremote Será que vai valer a pena fazer ele no Hangar? Tô usando aqui uma combinação de Gauss Já mandamos um pra Vala E vamos ver o que que dá, né? Lembrando, aqui é o T.S. serve, tá? Aqui é tudo, level 8, tá? Tudo level 8 Então, não tem como upar mais Mas vamos ver Por enquanto ele tá se saindo bem Acredito que Ele andando, ele vai virar meta Com certeza, porque O Erebus Tá no meta Se o Erebus tá no meta Com certeza O Berremote vai voltar Porque ele vai voltar pro meta Porque ele anda E é uma coisa diferente Porque imagina Conseguir se locomover Com 4 armas pesadas Imagina 4 prismas no final do mapa Isso aqui vai ser pior que o Erebus Porque o Erebus Você Podia usar um quebra escudo O Erebus não tem muita vida Agora o Berremote Ele ganhou também um Além de andar, no caso Ele ganhou 20% a mais de durabilidade Ele aqui no level 8 Passa de 200k de vida facinho Se você tiver usando Aquele escudo absorve também Que ativa de 5 em 5 segundos Ele vai ser Muito forte Também Uma versão aqui Que eu vou usar agora Que é a Rush A versão que eu mais gostei dele É pro Rush Vale a pena fazer ele no Hangar Vale muito a pena Se você não tiver Faça Pare tudo que você tiver fazendo No Na sua oficina E faça um Berremote Se você já tiver Já tá com meio caminho andado Só testar Qual arma que vai ficar melhor Pra ele Eu tô usando aqui as Puncher Pra ver o resultado Se eu consigo Fazer bastante estrago Com essas armas Lembrando Que elas também foram nerfadas Porém O nerf nela Foi praticamente um buff De 15% Porque como ela já tinha sido Bufada 30% Perdeu 15% Continuo com 15% Ainda tá jogável Em ligas altas Aqui Eu nem acreditei O que eu fiz Pode ver Daqui pra lá Eu vou levar Todo mundo Ó Primeiro eu vou derrubar O que tá no ar Foi Não foi Foi Morreu Morreu Beleza Triple kill Aqui Vamos derrubar Aquele passarinho Gordo ali Que é o Fafnir Com a aposentadoria Do Fafnir Né Eu vou precisar De alguém Pra substituir Porém Eu não quero Alguém pra voo Eu queria alguém Pra um Combate De frente a frente Terrestre No caso Na terra Ó Mais um Godlike De bem remoto Aí sim Maluco Mas ficou Muito forte Muito apelão Tanto com as Puxa Beyond Godlike Quanto A Bunny A Bunny Também ficou boa Mas não tanto Quanto a Puxa Pra Rush É o melhor Live Legends Aqui é o melhor Na minha opinião É a melhor Build Que eu Joguei com ele Se você tiver Quatro Pancha Que vai Live Legends De novo Fih Daqui Eu vou levar Todo mundo Que brotar ali Cês vão ver Eu vou levar Todo mundo Que brotar ali Tá muito apelão Falta Uma pancha Ainda pra mim Eu tenho que arrumar Mais uma pancha Eu só tenho Três Se eu não me engano Falta uma Daí com o Quatro Pancha Eu já consigo Montar esse B-Remote Live Legends De novo Vamos ver Quem vai aparecer Aqui pra me dar Outro Live Legends Ali Vamos tomar Live Legends Vamos tomar Vamos tomar Toma Ah Falta um pouquinho Tá bom Deixa eu carregar Rapidinho Toma Live Legends Live Legends Quebra o escudinho Desse maluco Aqui Fim Você deixou um B-Remote Nas suas costas Fim Live Legends Tá muito forte Olha só Tá muito forte mesmo Uma descarregada É Live Legends De novo Ele tá muito forte Eu tô usando De modo Dois Nitro E um Nuclea Amplifier Só que aqui Vai começar a brotar Titã E só tem eu Praticamente aqui Aqui Eu morri com ele Mas Também eu levei Aquele maluquinho Ali ó Live Legends De novo Se eu tivesse Com o negócio Carregado Eu ia levar Esse Titã Com uma descarregada Só Imagina Um drone De mais 70% De ataque Imagina O negócio Iia ficar Muito louco Aqui Vamos testar O novo Titã Também O Handels A habilidade dele Ele dá um Uma passada Aumenta a velocidade E cura mais No caso Porém Ele tava perdendo Vida Quando ele ativava A cura rápida Isso É do Hellbanner Só que é do Hellbanner Das antigas Eu não sei Se é isso Que eles iam trazer Do Hellbanner A perda de vida Porém Isso Vai deixar O Titã Inútil Na minha opinião Se continuar Assim Vai ser complicado Eu tava pensando Substituir o lutador Pelo Handels Por causa Que ele ia ser Melhor Mas agora Tô muito Indeciso Porque se ele Continuar Perdendo vida Assim que atira A ativa A cura rápida Vai ficar Muito ruim E quando ele ativa O modo de combate Dele Ele perde Velocidade Ativa Uma embutida Que parece Uma Atomizer Mais ou menos Com supressão No caso Era lança granadas Mas do nada Virou uma Atomizer Então E aqui ele dá Ataque aos aliados Um bônus De ataque Porém Eu não gostei Muito dele não Tá Por enquanto Não Por enquanto Não me agradou Não vai passar O lutador Se continuar Perdendo vida Porque aqui Uma hora Ele perdia A vida Ah lá Perdi um pouquinho De vida Mas bem pouquinho Mesmo Porque se ele Começar a perder Vida Toda vez que ativa A habilidade Para ele dar Uma corrida Vai ser complicado Perder vida O Hellbanner Perdi a vida Porém Hellbanner Das antigas Todo mundo Sabe que Se eu não me engano Foi em 2019 2020 Eu não lembro a data exata Mas Ele tomou Buff No caso Ele parou De perder vida Ah lá É uma embutida dele Desde quando Isso aqui é granada Isso aqui é um Matomizer Faz dano Faz sim Causa supressão Causa Mas Se ele perder vida Eu vou Para o lutador Estou guardando Platina Para deixar Um dos dois Full Eu quero Jogar com Um titan full Não sei se vai ser O Handles O lutador Talvez eu faça Uma enquete Para saber Qual dos dois Vai valer Mais a pena O pá Mas por enquanto O lutador Está na frente Não achei Que ele tem Bastante vida Também Apesar que Está no level 16 Só Aqui no test serve Talvez isso Mude Como está no test serve Falta 25 26 Falta 30 dias Para ele Vim para o jogo Então Capaz De eles Mudar Algumas Coisinhas Então Tomara Que mude Tomara Que mude Essa questão De perca De vida Porque se não Não dá Não Não dá Então Então pessoal Esse foi o vídeo De hoje Espero que você Tenha gostado Se você não For inscrito Já falei Inscreva no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau